Ele estava fazendo a limpeza da tubulação de fundação para a construção de uma gaiola da parte estrutural da obra, onde será construído o prédio. E no fazer essa desobstrução do espaço, uma terra que estava ao lado desmoronou e fez o soterramento do operário. Ele chegou a ficar totalmente soterrado. De imediato, os colegas de trabalho perceberam o acidente, desobstruíram a parte superior dele, a cabeça, tirando a terra até a altura do pescoço, aproximadamente. O William de Brito Moura, de 24 anos, foi socorrido consciente. Chegou até a ficar em pé no momento do salvamento. Ele teve o tempo todo consciente, orientado e conversando com a equipe de socorro enquanto sofria os procedimentos relativos ao resgate. Depois de uma hora e quinze de operação, os homens do corpo de bombeiros agora saem com o homem, a vítima de 24 anos, e será levado para o hospital de Itaguatinga. Está acordado. E pelo que a gente confirmou aqui com o coronel, ele será levado apenas para fazer uma avaliação, para ver se sofreu alguma lesão na parte inferior. A defesa civil será acionada para avaliar as condições da obra, que pode ser interditada. Nós não identificamos no local a parte de estrutura no sentido de fazer o escoramento da terra que estava solta, que estava sendo removida da parte onde ele estava trabalhando. A Delegacia Regional do Trabalho também vai investigar as condições dos operários. Não foi observado luvas de proteção no primeiro momento, foi o que eu percebi que ele não usava. Alguns equipamentos de segurança, não estava usando o EPI completo. E aí